A 28ª sessão ordinária iniciou com a leitura do relatório da CPI, que investigou a administração da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis. O relatório foi lido pelo primeiro secretário da mesa, Fabinho Alerta Verbal, e por Fernando Cirque, a segundo secretário e presidente da comissão investigadora. Duas horas não foi tempo suficiente para que o relatório fosse lido por completo. O epicentro dessa situação é a indicação do prefeito José Aparecido Fernandes de seu consulgo, Arildo Almeida, para a presidência da FEMA. Após a nomeação de Arildo como presidente da FEMA, o convênio foi estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós precisamos colocar, dar continuidade para terminar no tempo hábil. Perfeito, presidente. Só gostaria de deixar registrado que a gente está tratando aqui de desvio de verbas do SUS, para deixar registrada a gravidade, assim como a contratação da empresa M. Almeida, cujo sócio-proprietário é irmão do senhor Arildo Almeida, que na época era presidente da FEMA. Contratação essa também que foi paga com dinheiro da saúde do município de Assis. Na ordem do dia, 12 projetos a serem discutidos. O plenário da Câmara registrou a participação maciça da população. O projeto mais esperado foi adiantado a pedido do vereador Alexandre Cachorrão. O projeto de lei número 113 barra 2023 solicitava a abertura de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de nove milhões de reais. O recurso seria direcionado à pavimentação asfáltica que dão acesso a bairros rurais. Nivaldo da Pedalada anunciou seu voto favorável. Quando que eu vou ter um projeto na minha mão que vai estar redondinho? Enquanto eu quiser que ele não esteja, ele não está. Porque quando eu quiser destravar, eu destravo. Ainda que amanhã eu vou no Ministério Público e digo, olha, aconteceu isso e isso. Em alguns momentos, o público presente se manifestou. Viviane Del Massa solicitava ordem e respeito aos parlamentares para dar continuidade à sessão. Eu solicito que a plateia mantenha o respeito com os nobres pares. Vamos continuar a discussão, mas com respeito. Vinícius Simile fez apontamentos do projeto enviado pelo Executivo. Em termos de projeto executivo, para ir lá, a máquina na estrada do Servinho, do Flamboyant, do Esmeralda. Nós não temos o projeto, nós temos uma contratação do crédito. E eu já disse, os valores praticados no mercado, tendo em vista aquilo que já foi feito na Estrada da Fortuna, são muito superiores e necessários para aquilo que vocês estão esperando. Nós somos favoráveis a asfaltar, só que a gente quer elementos que nos tragam a certeza do que vai ser feito. José Fernandes, prefeito de Assis, estava presente e interrompeu a sessão. O prefeito teve a oportunidade de vir aqui na Câmara e não veio, agora está fazendo baderna. Ele em nenhum momento veio conversar, ele não quis fazer audiência pública. A sessão está suspensa por cinco minutos. Quem se mostrou favorável foi também os vereadores Pastor Edinho e Fernando Vieira. Tem detalhes, tem muita coisa para ser resolvido nesse projeto? Tem. Mas vamos dar um pontapé inicial. Vamos começar. Eu penso dessa forma. Porque não vai estar perfeitinho o projeto, Alexandre, não vai estar perfeitinho o projeto. Ainda não está? Tem muita coisa para ser resolvida. Ao passo que essa Casa de Leis, sim, vai cobrar do prefeito municipal se tiver desvio. Se tiver um dinheiro real fora do cofre, vai cobrar. Eu rejeito as contas do prefeito. Lá no final, se tiver apontamento do Tribunal de Contas falando que houve uma alversação do recurso público, eu acredito que todas essas Casas de Leis vão reprovar as contas do prefeito. Não é uma coisa certa. Não é uma coisa certa fazer com a coisa pública. Mas nós não temos notícia disso ainda. Nós não temos... Então não dá para... É a presunção da culpabilidade. É a presunção de inocência. De acordo com Luiz Antônio Ramão, José Fernandes faltou com a verdade. No corpo do projeto, não consta que o empréstimo é para fazer asfalto. O que constará da lei é o que está no projeto. E não o que consta da exposição de motivos. Jamais daremos um cheque em branco para o senhor prefeito. Jamais. Me desculpem os senhores moradores daquele condomínio, mas eu não posso compactuar com essa situação. Muito obrigado, senhora presidente. Durante a fala do vereador Ramão, Fernando Sirkia se dirigiu ao plenário. A atitude incomodou alguns presentes. Rogério Nascimento diz que iria contribuir para a marca de um legado aprovando o projeto. Quem não tem história para contar, é como se passasse nesse mundo e não ter vivido. Eu quero deixar um legado de que eu contribuí para o asfaltamento dessas estradas rurais que foram aqui mencionadas, a qual eu direi sim. Alexandre Cachorrão propôs uma discussão ampla do projeto antes de ser votado. Vamos fazer um ofício, prefeito, nós estamos te chamando, por gentileza. Vereadora, nossa presidente. Vamos fazer um ofício, pedir para que o nosso prefeito venha até esta casa para discutir com todos os vereadores. A senhora topa? Topa? Topa, Vinícius? Topa? Gerson? Pastor Edinho? Ok? Zé Gutinho, ok? Gênova, tudo bem? Vamos resolver? Ok? Então tá. Todos os vereadores aqui assumiram o compromisso de conversar com o senhor prefeito. Todos. Nós não estamos aqui querendo prejudicar vocês, não. Eu digo que o vereador é o guardião do orçamento público. O importante não é começar, e sim terminar. Terminar é o mais difícil. Começar qualquer um começa. Terminar não é consequência. Terminar é objetivo. E a administração pública tem o dever de começar e terminar. Fazer a correta aplicação do dinheiro público. O projeto foi rejeitado por oito votos. Então o projeto de lei 113 barra 2023 do Poder Executivo foi rejeitado. O projeto de lei 113 barra 2023 do Poder Executivo foi rejeitado por oito votos. O projeto de lei 113 barra 2023 do Poder Executivo foi rejeitado por oito votos. O projeto de lei 113 barra 2023 do Poder Executivo foi rejeitado por oito votos. O projeto de lei 113 barra 2023 do Poder Executivo foi rejeitado por oito votos.